Tá, Rafa, legal. Eu já entendi que, para que eu seja realmente produtivo e pare de ser somente ocupado, eu preciso ter um objetivo, eu preciso ter alguma coisa que eu quero ser mais produtivo. Perfeito. E é aqui que eu vou trazer, então, três formas de metas que as pessoas fazem. Ou, na verdade, uma forma de meta que as pessoas fazem, e eu vou trazer aqui outras duas formas de fazer metas que você pode usar para que você realmente seja mais produtivo, seja mais rápido e seja melhor. Então, a primeira forma de meta que as pessoas fazem, que eu nem consideraria meta, é um sonho. É o seguinte, Rafa, eu quero emagrecer. Rafa, eu quero ficar rico. Rafa, eu quero viajar o mundo. Show de bola. Então, esses aqui são alguns sonhos que as pessoas têm. E está tudo certo e nós temos um sonho. O grande problema mesmo, a grande dificuldade, é que a gente precisa ter um pouco mais de especificidade para essa meta, ser um pouco mais específico no que a gente quer realmente atingir. Então, você quer ser rico? Perfeito. Quanto que você precisa ter para ser rico? E depois, como que você vai atingir essa meta? E aí, eu vou trazer aqui a primeira solução, que é você fazer uma meta SMART. Como assim, Rafa, meta SMART? Vamos lá, vamos explicar isso de forma bem detalhada aqui. Meta SMART é quando você pega um sonho, que é algo vago, que é algo que as pessoas geralmente não conseguem fazer, porque é tão vago que a mente não consegue ver quais são os passos que você deve seguir. E uma meta SMART, ela pega esse sonho e traz ele para a realidade. Vamos explicar. Meta SMART significa cinco letras. SMART. S-M-A-R-T. S significa específico. Então, esse aqui é um acrônimo para cinco palavras. Então, específico. Então, essa meta que você for fazer tem que ser específica, tem que ser mensurável, específica, mensurável, precisa ser atingível, precisa ser realista e precisa estar marcada na agenda. Você precisa agendar isso. Uma vez que você faz isso na sua meta, fica muito mais fácil da sua mente entender qual que é a direção. E fica muito mais fácil de você ser mais produtivo, ser mais rápido e ser melhor. Legal. Então, vamos aqui dar um exemplo de uma meta SMART. Vamos pensar o seguinte. Imagina que você queira ler esse livro aqui. E esse livro aqui, ele deve ter umas 300 páginas, mais ou menos. Legal. Então, você pode dizer o seguinte. Rafa, o meu objetivo é ler o livro. Pô, legal. Mas esse aqui é muito vago. Ler o livro é muito vago. Você pode dizer algo um pouco mais específico. Rafa, o meu objetivo é ler esse livro aqui no prazo de duas semanas, sendo que eu vou ler de 20 a 30 páginas por dia. Opa, legal. Agora você está sendo bem específico. Você vai ler esse livro no prazo de duas semanas e você vai dedicar tempo, sei lá, meia hora, talvez uma hora, para ler entre 20 e 30 páginas por dia. E fazendo isso, depois de duas semanas, é bem provável que você consiga atingir e ler esse livro. Uma ideia em relação a trazer metas SMART para ler livro é você pegar o número total de páginas e dividir pelo número de dias que você quer dedicar para ler aquele livro. Se você diz, eu quero ler esse livro aqui em um mês, talvez você possa ler aí umas 10 páginas por dia e você consiga terminar de ler o livro. Perfeito, então. Basicamente, a meta SMART, ela traz especificidade para esse sonho que você quer. Rafa, eu quero ser rico. Pô, legal, quer ser rico? Quantos milhões você precisa para ser rico? Rafa, eu preciso só de um milhão para ser rico. Pô, legal, já é mais específico. Então, quando você atingir um milhão de reais na sua conta, você vai ser rico. Perfeito. Mas, até quando? Para quando que você quer isso? Então, já pode ser aqui, a gente vai trazendo os outros elementos, que é específico, mensurável, atingível, realista e, por fim, tem que botar na agenda. Botar na agenda é quando que você vai fazer isso. No caso do livro aqui, que eu estou dando o exemplo, voltando para o exemplo do livro, quando a gente põe ali um horário, eu vou ler esse livro entre as 11h30 da manhã até o meio-dia no meu horário de intervalo do trabalho. Eu estou dando aqui só um exemplo de um horário que você poderia colocar. Bom, mas é basicamente isso, fazer uma meta smart. É você pegar um sonho. Ah, Rafa, eu gostaria de emagrecer. E para isso, eu quero começar a correr mais. Quero começar a caminhar e fazer mais exercício. Pô, legal, vamos trazer esse sonho que você tem para fazer uma meta smart. Quando que você vai fazer esses exercícios? Por quanto tempo que você vai fazer esses exercícios? Qual que é o exercício que você vai fazer? Você vai correr? Você vai jogar basquete? Vai jogar vôlei? Vai levantar peso? Qual que é a sequência? Você seja específico, ponha metas mensuráveis, ponha metas que são realistas, que você consegue ver que você tem capacidade de fazer aquilo e começa a determinar isso no calendário. Põe na agenda. Separa um tempo para você fazer isso. Show de bola. Então, essa aqui é a meta smart. É a meta que pega um sonho, pega um sonho que está aqui em cima, que está muito vago, que você não sabe muito bem como fazer aquilo e você começa a estruturar isso para ser feito de forma diária, de forma passo a passo. Para fazer, daqui a pouco, a criação de um hábito, e a gente vai falar bastante sobre hábito aqui nesse canal, mas você cria esses hábitos para poder desenvolver cada vez mais e atingir esses resultados. Show de bola. Mas aqui vem um outro problema. Qual que é o outro problema? O problema é que muitas vezes, quando a gente foca somente nessas metas smart, a gente fica realista demais. Como assim, Rafa, realista demais? Se você foca somente na meta smart, o que acontece é que você só faz as coisas que você sabe que tem capacidade de fazer. E aí, muitas vezes, para a gente ser mais rápido e melhor, para a gente ser realmente produtivo, a gente tem que pensar fora da caixa. E aí vem um segundo tipo de meta ou um terceiro tipo de meta. Então, tem as metas vagas, que eu sugiro que você pare de fazer elas, ou que você ainda faça elas, mas aos poucos vá trazendo elas para a meta smart. E depois, nós temos as metas que são as metas forçadas. Como assim, Rafa, meta forçada? A meta forçada é uma meta que pode ser um sonho, mas que a gente define ela bem longe. E é uma meta que é muito além da nossa realidade de hoje. É uma meta que vai contra a meta smart, uma meta irreal. Vamos dar um exemplo. Imagina que hoje você ganha um salário de R$5.000 por mês. E que você diga o seguinte, legal, daqui a um ano, eu quero estar ganhando R$50.000 por mês. R$50.000 por mês é 10 vezes mais o valor que você ganha atualmente. E para você, talvez seja irreal atingir essa meta. Perfeito. Então, essa aqui é a meta forçada. É uma meta que você multiplica por 10 a meta que você acredita que consegue atingir. E uma vez que você faz isso, a sua mente pode começar a trabalhar para encontrar formas, estratégias e ideias para fazer aquilo uma realidade. Deixa eu dar um exemplo aqui que o Charles trouxe para o livro. Ali no livro, o Charles diz o seguinte. Ele diz que lá na época de 1960, mais ou menos, não tenho tanta certeza agora, mas nessa época o Japão estava passando por uma reestruturação. E eles queriam fazer uma melhoria na ferrovia dos trens para que os trens fossem um pouco mais rápido, para que eles melhorassem o sistema ferroviário deles. E aí, os engenheiros foram lá, fizeram lá os estudos e conseguiram dizer que a gente pode fazer trens e esses trens podem ir a 100 por hora. E aí, o comandante-chefe lá, ele pegou e disse, não, peraí, a gente precisa de mais, a gente precisa ir mais rápido. E aí, ele falou o seguinte, a gente precisa fazer esses trens irem a 200 km por hora. E os engenheiros olharam para ele e disseram o seguinte, cara, se a gente fizer o nosso melhor aqui, tendo o atrito dos trilhos e também com as curvas, o trem consegue ir no máximo a 110, no máximo 120 km por hora. E aí, um dos engenheiros disse, olha, até daria para fazer um trem ir a 200 km por hora, só que para isso, ele não poderia fazer nenhuma curva. E aí, a ideia aqui que eu estou querendo trazer, esse exemplo é o seguinte, fazer um trem ir a 200 km por hora era algo totalmente fora da realidade daquela época para os japoneses. E aí, uma das formas de fazer isso, uma realidade, é fazer os trens irem sempre retos. Mas, o Japão, ele é muito montanhoso, ele tem muitas montanhas. E aí, o que acontece é que eles teriam que gastar uma fortuna, milhões e milhões, quem sabe até bilhões de dólares, para poder escavar, fazer túneis, para que os trens conseguissem ir sempre retos. E, bom, essa era uma meta totalmente fora do padrão. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, eles começaram a usar as metas SMART para poder trazer essa meta forçada para a realidade. E aí, os engenheiros começaram a bolar como fazer esses túneis e começaram a bolar como fazer os trilhos do trem. E depois de alguns anos, aqueles túneis estavam prontos e aquele trem conseguia ir e conseguia fazer o trabalho dele de ir a 200 km por hora. Então, basicamente, a lição aqui é a gente pode ter metas SMART e a gente pode ter metas forçadas. Mas o bom mesmo é juntar as duas. É pegar uma meta forçada, que é ganhar 50 mil reais por mês e começar a trazer metas SMARTs, começar a trazer metas que são específicas, que são mensuráveis, que são realistas, para poder atingir essa meta forçada. Foi isso que eles fizeram lá. E o Japão, ele teve uma revolução depois de trazer o trem Bala. Então, essa aqui é a história do trem Bala, onde eles conseguiram implementar um trem que andava duas vezes mais rápido do que qualquer outro trem de outro país.